Hoje é feriado nacional, dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. O padre Natelson Coutinho celebrou missa hoje na Catedral e falou de Nossa Senhora. Fies de todos os cantos do país rezam nesta sexta-feira, dia 12, em honra a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, popularmente chamada de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Um título mariano negro, Nossa Senhora Aparecida, é representada por uma pequena imagem de terracota. A imagem da santa foi encontrada no ano de 1717, às margens do rio Paraíba do Sul, perto de Guaratinguetá. Segundo relatos, os pescadores que a encontraram, conseguiram peixes em abundância, logo após retirarem a imagem da santa das águas. Dali em diante, se fincou a fé dos brasileiros e devoção na santa. No feriado de hoje, milhares de devotos acompanham as diversas celebrações de missa. Em nossa cidade, a missa em honra à santa aconteceu nesta manhã na Catedral Nossa Senhora das Dois. Selemamos hoje a festa de Nossa Senhora, a festa da Virgem Maria, afinal, pela Igreja, nós celebramos os títulos de Maria, mas, na profundidade da festa, nós celebramos a verdade originária. O títulos de Maria é uma conféria, de uma devoção de fé para o povo. Mas o títulos de Maria é importante para a vida de nós. Os títulos de Maria. Por quê? Porque o Espírito Santo serviu-se dos títulos de Maria para que o Deus chegasse com mais facilidade a todas as pessoas. E os títulos de Maria são interessantes. Então, hoje celebramos o títulos de Nossa Senhora Aparecida. Na verdade, celebramos a festa de Nossa Senhora, a festa de Maria. E o que aprendemos com a vida de Maria? Afinal, se celebramos o dia de Nossa Senhora, celebramos a festa de Maria. Nós aprendemos e celebramos aquela pessoa que esteve com Jesus, do seu nascimento até a sua morte. Então, esta mulher possui algumas características interessantes que nos ensinam a morte. Primeiro, a vida de Maria ensinam que os melhores festas de Deus são as pessoas comuns que se colocam inteiramente à disposição do Senhor. E já que também é dia das crianças, a comunidade homenageou os pequeninos. A gente procura a houses E já que também é dia das crianças, a branca o perfection. Música Encerram-se hoje os festejos de Nossa Senhora Aparecida no bairro Bandeirantes. Haverá procissão a partir das 18h e missa festiva logo em seguida. Após a celebração, confraternização entre os fiéis com comidas típicas e música ao vivo.